Novidade, vida amorosa, seu presente, mentaliza o que você deseja, mentaliza o que você procura, mentaliza o que você quer, presente, no presente, agora, mentaliza, tudo bem, o vídeo é coletivo, atendimento no whatsapp, pagamento no pix ou no depósito. Novo cliente, pergunta gratuita, a simpatia e também o significado de sonho, venha pegar, entre em contato comigo, linda Maria, carta Zetaru, presente, novidade, vida amorosa, mentalizou, mentalizou o que você quer, vamos lá, em uma carta, tá chegando o que você quer, calma, tá, a cegonha vai tomar uma decisão e uma atitude.